A Rosa Luxemburgo me inspira porque ela sempre colocava dialética nas análises políticas e também sempre priorizava a questão do protagonismo das lutas de massa, que é um aspecto fundamental. Mulher de luta, grande pensadora e revolucionária, defensora da democracia no seio de uma revolução. Essa é Rosa Luxemburgo, mulher que nos inspira, inspira milhares e milhares de pessoas. Nós precisamos de mais mulheres, assim como Rosa Luxemburgo foi, aqui no Brasil hoje, para enfrentar o governo Bolsonaro e todo o seu retrocesso. Salve Rosa Luxemburgo! Rosa Luxemburgo nos inspira por sua militância revolucionária. E ficamos muito felizes com a possibilidade do seu legado inspirar entidades como a Fundação Rosa Luxemburgo, que está aí seguindo num caminho, apoiando todas, todos, todos nós. Então, viva o legado das mulheres negras, viva o legado das mulheres, viva o legado das mulheres indígenas. Achei! O trabalho da Rosa Luxemburgo é fundamental para compreender as formas em que se articulan os sistemas de dominación patriarcal, capitalista, colonial e racial. Desde seu legado, se visibiliza com uma claridade meridiana como as lutas indígenas e campesinas formam parte fundamental das resistências anti-imperialistas e contra o despojo e privatização dos bienes comuns e da natureza. Con isso, a vinculação da luta das organizações, tanto campesinas como indígenas, por o sostenimento da vida contra o patriarcado e o saqueo ambiental, junto com a força das trabalhadoras e os trabalhadores que lucham contra a precariedade da vida, construem caminhos para a conquista efetiva da soberania alimentar para todos os povos de Labjajal. Rosa Luxemburgo me inspira porque foi mulher, porque foi uma militante orgânica do Partido Comunista da Alemanha, porque é uma teórica clássica que enfrentou muitas questões do seu período histórico. A sua militância revolucionária inspira a nossa luta de hoje. Viva a Rosa Luxemburgo! Más que uma inspiração, hoje Rosa nos lembrou uma questão que eu considero mais que estratégica, é urgente. Em algum momento ela relacionava o ser da esquerda com a necessidade de ser feminista, porque o se não carecia de profundidade. Eu acho que essa é uma afirmação que hoje temos que tomar em sério, porque ao desconectar-me dos avanços e das propostas do feminismo, ficamos desarmados para produzir esse outro mundo possível, outras formas de vida, outros modos de produzir, outros modos de consumir, outros modos de associar, outros modos de fazer política. Venho aqui em ocasião do aniversário de Rosa Luxemburgo, uma militante revolucionária que nos inspira até hoje nas nossas lutas e lidas cotidianas. Rosa nos deixa, mas deixa também um jardim de mulheres feministas insurgentes como ela, que seguem seu legado de consciência de classe, de luta dos trabalhadores, e de mudança e de transformação social. Que Rosa siga inspirando muitas e tantas outras mulheres e homens na busca por dias melhores. Falar de Rosa Luxemburgo é falar sobre todas as histórias das mulheres que lutam por território pelo mundo. Rosa Luxemburgo me inspira, porque as suas lutas nos deixam um legado de feitos e pensamentos históricos para pensar também o mundo atual. Num tempo histórico como hoje, precisamos continuar nos movimentando para nos livrar das correntes que nos aprisionam. Rosa Luxemburgo, essa é a ideia. Nós da SOF estamos há muitos anos numa ofensiva contra a mercantilização do corpo e da vida das mulheres e da natureza. Por isso, esse livro, onde a Rosa explica histórica e economicamente como é que o capitalismo necessita de formas econômicas não capitalistas para se reproduzir. Intensificar essa contradição viva é a nossa tarefa militante na direção de outros jeitos de organizar a economia que se operem na sociedade de classe, patriarcal e racista. Salve, Rosa! Rosa Luxemburgo me inspira, porque Rosa Luxemburgo foi uma mulher muito compromissada com a transformação da sociedade. Ela levava os debates muito a sério, ela sabia que não existe essa coisa de vamos abrir mão de alguns princípios para poder acomodar alguns dos outros objetivos. Não, era sobre transformar realmente a totalidade. Se não for para combater a opressão em todas as suas formas, a gente deve estar fazendo alguma coisa errada. E é por isso que Rosa Luxemburgo levava o debate sobre democracia interna muito a sério. Rosa Luxemburgo nos inspirou a como realmente combater essas distorções liberais, as distorções do capital sob a transformação social. E ela fez com que a gente tivesse um pensamento mais ousado. E é por isso que Rosa Luxemburgo segue muito relevante hoje e sempre. Vivemos numa sociedade do medo e do ódio, do desmonte das políticas públicas e dos direitos conquistados, da destruição ambiental, da continuidade da violência contra os povos originários e seus territórios e contra os defensores de direitos humanos. Nesses tempos, Rosa Luxemburgo nos anima e nos inspira a continuar lutando por liberdade. Liberdade de ser e pensar diferente e liberdade de apostar na sociedade do bem-viver para todos e para sempre. Rosa Luxemburgo foi uma defensora radical da democracia, da emancipação das mulheres. Lutou intensamente contra as opressões do capitalismo e do fascismo que surgia no início do século XX. Socialista foi uma grande formuladora da esquerda internacional. Por tudo isso, ela é uma referência para a fase, para o nosso trabalho de educação popular com presença nas lutas e nos territórios, no combate às violações cometidas por esse governo neoliberal e fascista. Mulher, vermelha, movida por grandes sentimentos de amor, amor à vida, à luta, por coragem, por justiça. Rosa Luxemburgo nos inspira todos os dias, inclusive quando nos inspira a não desanimar. Eu costumo chamar de inspiração completa. Rosa, para mim, é isso. Quer dizer, para nós, essa é a nossa rosa, a nossa rosa vermelha, a nossa rosa Luxemburgo. O que é atual em Rosa Luxemburgo é o seu estilo de pensar e investigar o modo de produção capitalista, as suas formas de exploração, assim também o comum. Oferecer uma teoria política que emancipe a classe trabalhadora, as amplas massas populares do seu julgo de exploração. São 150 anos de Rosa Luxemburgo e nós sabemos que Rosa Luxemburgo é um dos exemplos emblemáticos das nossas lutas contemporâneas. É importante que a gente pensar que onde tremular uma bandeira vermelha, nós imediatamente lembramos dos movimentos liderados por Rosa Luxemburgo. É importante a gente lembrar que tem um pouco de Rosa Luxemburgo em cada uma de nossas lutas. Onde tiver uma mulher se posicionando e assumindo o centro do debate político, lá estará Rosa Luxemburgo. Obrigada, Rosa Luxemburgo, pelo legado que percorre as nossas mentes e continua nesse encontro entre nós, mulheres que lutamos contra a opressão, em todos os lugares onde nós nos organizamos e existimos. Obrigado, Rosa Luxemburgo. went-se Obrigado.